Uma caminhada organizada pela Igreja São José Operário no Mogilar homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A bênção aos peregrinos acontece no próximo dia 30, aqui na paróquia de São José Operário do Mogilar, às seis e meia da tarde. Nós vamos conversar com o Padre Cleiton, que vai nos trazer mais detalhes. Então, Padre, qual a importância dessa caminhada para os fiéis? Então, essa caminhada tem a finalidade de comemorar a data do dia 12 de outubro, a festa de Nossa Senhora Aparecida, mas como toda peregrinação, toda rumaria, ela lembra também um pouco a identidade da Igreja, que é povo de Deus a caminho, nos passos de Jesus, no seguimento a Jesus. Essa missa, além de homenagear ou de dar a bênção aos peregrinos, é uma missa normal, é aberta a toda a comunidade, né? Sim, é a missa normal, paroquial, às 18h30, como o costume, porém com a alegria, o acréscimo, né, dessa bênção e envio a esses peregrinos que vão a pé, mas também a todos os fiéis que queiram, ao longo desse período de preparação à festa de Nossa Senhora, também se preparar para homenagear a Padroeira do Brasil. E no dia 12, dia de Nossa Senhora, qual será a programação aqui na Igreja? Então, toda sexta-feira tem uma missa às 19h, então no dia 12 é uma sexta-feira, é a missa normal, com antes também a oração do terço, às 18h30, né? A missa tem um caráter festivo e coincide já com a data normal da paróquia, às sexta-feiras celebrar a missa. Tá certo, padre, muito obrigado. Vale lembrar, então, que a missa de bênção aos peregrinos acontece no dia 30, próximo domingo, às 6h30 da tarde, aqui na paróquia de São José Operário do Mojilar. Ricardo Rodrigues, para a TV Mojinews.